Olá, 2ª grade! Eu sou a professora Thaís e hoje nós vamos estudar nossos livros de azul na página 200 e 201. Abre seus livros e vamos começar! O nome do nosso capítulo é Como que uma grande ideia pode mudar a forma como nós vivemos? Como que uma grande ideia consegue mudar o jeito que nós vivemos, a forma como nós vivemos? Essas great ideas, elas podem nos ajudar a fazer coisas que a gente nunca fez antes, students. Por exemplo, algum objeto que alguém invented, né, pode nos ajudar a fazer algo com mais agilidade, a fazer algo de uma forma mais divertida ou até mesmo de uma forma mais prática, ok? So, we are going to read the words here. A gente vai fazer a leitura dessas words to practice, pra praticar. Vamos lá? Letters, phones, because, changed, learn, mail. One more time, vamos ler de novo? Letters, phones, because, changed, learn, mail. Yes, very good. Então, letters e phones está a figura ali, né, students? Because significa, vocês sabem, né? I am happy because it's my birthday, né? Eu estou happy porque é meu birthday. A gente usa a palavrinha because pra mostrar o motivo de algo que está acontecendo, ok? Por exemplo, as pessoas don't use, don't write letters, não escrevem mais letters, because existe o phone, né? O smartphone hoje em dia, ok? As outras palavrinhas, nós temos changed, quer dizer que uma coisa ficou different, ela changed, não é mais igual. It's different, it changed. Temos learn, que é quando a gente pega uma coisa nova, a gente learn, e mail, que é a correspondência, o que o carteiro faz pro trabalho dele, ele leva várias mails, ok? Nós vamos fazer agora a leitura do textinho da página seguinte chamado phones, que são sobre os telephones, ok? I read in English and you read after me, eu vou ler, opa, eu vou ler em inglês e vocês vão ler depois de mim, vamos lá? Phones Long ago, people wrote letters People waited for the mail Then phones changed people's lives Phones let people talk to each other Because of phones, people learn news faster Okay, so you can look for the vocabulary words in the text and circle them, ok? E pensando nisso, students, como que os phones changed our lives? Eles mudaram muito a nossa vida, gente. Em que sentido você acha que os phones changed our lives? Can you tell me? Vocês conseguem contar pra teacher? Então, vocês podem or make a drawing, ou fazer um desenho Or send me a video, né? Me contando, então, how phones changed people's lives, ok? Kisses, students, see you next week. Bye, bye!